Pá! Bora, né? Pá! 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 Opa! Não, isso! Pá! 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 Boa! Eu te dar uma cabeçada lá. Vambora, 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 vambora. Foi nada. Pá! . 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